Música Oi 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 Say I brush my teeth Here's my toothpaste I brush my teeth Say I brush my teeth Ito pala emin porque você não conseguiu? está tudo bem? sim, sim o que você acha? a minha tia é minha peste a minha peste você está tudo bem você está tudo bem oh my God não sei o que você está sendo limos? o, você não está excuse me eu liliço não, você não tem que tirar isso eu liliço também eu liliço também ae ae say hello show your nice teeth look look how pretty how pretty the dog doggy say look how pretty my cookie ok ok, you're done you're done you're done you're done you're done hello hello guys hello guys ok Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.